Vai chorando! Pepe samba, dancinha e até desfile entre os carros com placas em homenagem ao SUS. A festa é dos jovens que estão recebendo a vacina contra a Covid-19 em Goiânia, agora disponível para quem tem mais de 18 anos. É um sopro de esperança para a gente. Depois de muito momento, são mais de 500 mil vidas perdidas, são 500 mil famílias ilutadas no Brasil. Até para os profissionais de saúde, a aplicação de vacinas ficou mais alegre com essa turma de novinhos. A procura por vacina por essa faixa etária dos 18 anos é tão sucesso que só no drive-thru do Passeio das Águas, as 2 mil senhas disponibilizadas acabaram em pouquíssimo tempo. O aplicativo da Prefeitura de Goiânia também registrou cerca de 1 milhão de acessos por hora só na manhã de quinta-feira. Quem não conseguiu agendar, ainda há vagas para a semana que vem e no sábado vai acontecer o Dia Especial da Vacinação, por agendamento e senhas no drive. Mais de 40 pontos de vacinação com mais de 23 mil vagas em um único dia aqui na capital. Também são esperadas as pessoas que estão atrasadas com a segunda dose. Para a conclusão do esquema vacinal, não precisa de agendamento. É só olhar no site da Prefeitura para saber qual posto está aplicando a vacina que você precisa tomar. A Secretaria Municipal de Saúde da capital aposta nos jovens para conscientizar os mais velhos. Os jovens trouxeram essa alegria, trouxeram essa esperança. Estamos muito esperançosos que eles também busquem. Essas pessoas que ainda não se vacinaram. Hoje é um dia de muita alegria aqui para nós, para chegar nessa população e nessa faixa etária aqui na capital. Em Aparecida, a procura da vacina pelos jovens acima de 18 anos também é grande. Além dos agendamentos pelo aplicativo Saúde Aparecida, os drives da cidade administrativa e do centro de especialidades funcionam das 8 da manhã às 6 da tarde e ficam lotados. É gente de bicicleta, moto, carro, com guarda-sol, vale tudo. Afinal, depois da espera, tem a recompensa com a vacina no braço. A vacina salva a vida de todo mundo. Não é somente a sua vida que está em jogo, é a vida daquelas pessoas que você ama. E se você realmente ama aqueles que você tem o carinho, vacinem.